Esse ano eu quero ver Se farol chega pra mim Dizer que é bom demais Contar o que não faz Venha pro meio do salão Eu tô pegando fogo Vou mostrar o meu rojão Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Se farol chega pra mim Dizer que é bom demais Contar o que não faz Venha pro meio do salão Eu tô pegando fogo Vou mostrar o meu rojão Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Se farol chega pra mim Dizer que é bom demais Contar o que não faz Venha pro meio do salão Eu tô pegando fogo Vou mostrar o meu rojão Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Esse ano eu quero ver Quem vai aguentar Brincar comigo até o tempo terminar Brincar comigo até o tempo terminar